O mais engraçado é que o consórcio dessa moto vai estourar, nossa cara, vai estourar demais, 28 mil de pps, pois é, não, agora, eu vou, vamos pensar aqui no óbvio, beleza, vamos pensar no óbvio aqui agora, imagina o cara que já tá pagando o consórcio, que ainda tá pagando o consórcio, tem inscrito aqui no canal que já tá contemplado com a XRE, XRE, já tá contemplado com a XRE há 9 fucking meses, o cara já tá contemplado na XRE faz 9 meses, certo, tá esperando chegar a moto, né, e tem uns ainda que tava ainda no consórcio e tava na esperança agora de pegar essa área, quanto que não vai subir, olha aqui, olha que delícia, agradece o posicionamento da Honda Brasil agora aí, aí, agradece, tá vendo, E quando eu falei que não podia ficar emocionando, que não podia ficar fazendo a LAD, todo mundo falou assim, não, porque você tá na contramão do sistema, vocês acreditam que eu tive que ler isso, cara, e é agora, né, então, esse que é o problema, o principal problema disso agora é o preço que essa moto vai chegar na loja, deixa aí, deixa o comentário, será que é só eu, gente, será que é só eu que tô bebendo? Mas engraçado é que o consórcio dessa moto vai estourar, vai estar cheio de Zé comprando no consórcio e pagando o fim nosso... Gente, o pior é que agora a taxa de financiamento diminuiu, né, não tem muito dinheiro circulando, entendeu? Então mesmo que se você der uma entrada, o preço vai parar nas alturas, meu amigo, vai parar na... deixa o like aí, gente, deixa o like, deixa eu ver, deixa eu ver quantos likes dá aí, deixa o like por obsequio, tá, estamos chegando em quase 100 pessoas na live, por favor, Cinto aço nesse like, isso aqui mostra pra gente, é, faz o H, faz o H aí, faz o H de Honda, né, faz o H aqui, ó, eu não sei nem como é que eu vou fazer esse H, então, deixa o like aí, gente, deixa o like, por favor, aí, o que acontece, né, cadê o gato? Não, vamos chamar o gato aqui, peraí, só escuta, só escuta e olha pro olho desse gato, olha pro olho desse gato e reflete na vida. Olha pro olho desse gato aí, ó, vou cantar junto, vou cantar junto, vai, não vou deixar você sofrer sozinho. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, não tem cor aí, rapaz. Mas eu aprendi a falar mandarim, você olha, olha só pra você ver, ó, ó, tá vendo, porra, olha pro olho do gato aí, reflete, reflete, legal. Você que tá no consórcio agora, olha que delícia, Ronda pensando em você, não cai mais em chaveco de vendedor, não, entendeu? Não cai em chaveco de vendedor, não, eu aprendi a falar mandarim, olha só pra você ver, que delícia, cara. E não tem como olhar pra tudo isso e falar, eu avisei aqui, ó, ó, eu avisei. Teve gente ainda no comentário que falou assim pra mim, em um dos vídeos. Cara, e por incrível que pareça, o cara que comentou, eu tenho um respeito absoluto, absurdo por ele, porque ele é um dos inscritos aqui do canal que mais tem comentários embasados, o cara sabe literalmente do que tá falando. Ele virou pra mim, num comentário de um vídeo, e falou que o que eu tô fazendo é um desserviço. Você entendeu? É um desserviço. Porque essa moto não tem o porquê chegar mais caro, sendo que agora só tem um motor em linha, só tem uma tecnologia em linha, que não sei o que, não sei o que, olha isso aí agora, aqui, ó. Realmente, não tem porquê chegar caro, né? Mas a Ronda Brasil, como sempre, dane-se, né? Esse é o lema da Ronda Brasil. Não tem aquele ditado, né? É, devo, não nego, pago se quiser. É, como que é? Devo, não nego, pago se quiser. Pois é. A Ronda é essa. Quanto preço caro mesmo, não nego, você compra se quiser. Pronto. Pronto, meu amigo. Deixa eu ver, a galera gostou do gato, hein? Gostou do gato, olha lá. Estou pagando com sócio e estou arrependido de ter feito. Ademir, fica tranquilo, meu amigo. Segura na mão de Deus, entendeu? Relaxa. Já está feito. Relaxa. Já caiu no contra-vigário, agora relaxa, meu amigo. Relaxa. Entendeu? Só aqui, ó. Vou colocar aqui de novo, só para a gente dar uma relaxada, tá? Eu fui com pena de você, viu, Ademir? Agora vendo essas altas de preço. Faz aí, ó. Relaxa. E você ainda, é verdade. O Silvio falou uma coisa. Espera aí, deixa eu parar o gato aqui, senão eu já começo a cantar junto. Já pagou boa parte. Olha isso aqui. Você ainda vai pegar a Saara. Os que já pegaram o modelo antigo, mas vão pagar a prestação da Saara. Para manter o grupo. É, meu amigo. É isso aí, né? Tá vendo? Por isso, cara, que eu falo para todo mundo. Por isso que eu falo para todo mundo. Um sócio só é vantajoso para quem vende. Só é vantajoso para esses caras. Você que é consumidor final, meu amigo. Não vale a pena. Fala, Reginaldo. Tudo bom, Reginaldo? Essa moto vai chegar a 40k. Não gostei da moto, nem compraria. Gente, pior é que tem gente que comenta depois. Vai falar assim, não, porque quem critica não tem dinheiro. Quem tem dinheiro compra. Nem quem tem dinheiro vai comprar essa moto. Sou os fanboy. Os fanboys, se quiser se desinscrever, os fanboys doente. Porque eu sei que tem fanboy que ainda é coerente. Os fanboys doente que se não quiser assistir mais, meu amigo, fica à vontade. Não vou ficar defendendo. Vocês nunca vão ver, eu não morde a sobra com Honda, não. Olha isso aqui. Gente, isso aqui é preço de lançamento, tá? Ó. Ei. Preço de lançamento, viu, padrão? Preço de lançamento. Ó. Estrala a boca aí. Grosso. Vai entrar. E quem está no consórcio. Você ainda vai... E o Ademir ainda? Cadê o Ademir aqui? Ó, Ademir. O Ademir ainda, que nem o Silva falou. O Ademir, ele vai pegar a Saara. E quem já foi contemplado vai ter que ficar no grupo. Cara, a Honda é muito sacana, velho. Nossa, que empresa de merda, velho. Tem gente que fala que a Yamaha é empresa de merda. Mas a Honda, misericórdia, velho. Aí os caras falam assim, o Marlon, você não pode falar assim... Não, gente, no primeiro vídeo de aumento. Primeiro vídeo de aumento que teve da Honda, da CB300, um monte de gente veio falar pra mim, eu cancelei a compra, que não sei o quê. E eu fiz um vídeo, falando, gente, muitos cancelamentos, tananá, nananá. Gente, no mesmo... Eu postei à noite. Na mesma noite, eu recebi dois e-mails. Dois e-mails de uma única só pessoa. O cara falando assim, você é um idiota. Você fala essas coisas, mas você não tem noção do que a Honda Brasil passa. Que não sei o quê. E outra, respeita a história da Honda Brasil. O cara falou isso pra mim no e-mail. Que eu tinha que respeitar a história. Respeitar é o baralho, meu filho. Respeitar o quê? E eu respeitar, por mim, a história, ela e a Honda, e os concessionários pilantra, pode entrar um dentro do outro. Entendeu? Por baixo, assim, ó. Entra um dentro do outro. E que pegue fogo, eu não tô nem aí. O que que você... Aí, ó. Agora é a hora de cobrar quem falou assim, ó. Temos que agradecer o posicionamento da Honda Brasil. Agradece aí, ó. Agradece. Olha a Honda Brasil, ó. Isso. Isso. Meu influencer, trouxa. Isso. Fala pra eles agradecer o meu posicionamento. Isso. Ó. Viu? Meus influencer, trouxa. Quem enche o meu ego? Né? Quem enche a minha bola? Falando que eu tenho que agradecer o meu posicionamento aqui no Brasil. Tá? Aí, ó. Viu? Tá vendo? E as mesmas pessoas que falam que endeusaram a moto, que colocaram a moto no pedestal, vai virar pra todo mundo que comprou essa moto no... Isso aqui é o PPS, tá? Né? Isso aqui é o PPS. Então, essas mesmas pessoas que falou que a moto é... Faltou rasgar a camiseta aqui, ó. Né? Falando pro consorciado. Não, porque agora... Olha pros consorciados agora. Essas mesmas pessoas, viu, consorciado, que falaram isso, que endeusaram a moto, assim que a Honda soltou, são as mesmas pessoas que vão olhar no teu olho e te chamar de trouxa. Entendeu? Entendeu? Você que é rondeiro, entendeu? Que é consciente. Que mesmo gostando das modas da Honda, não aceita pagar isso aqui. Entendeu? Com esse dinheiro aqui, meu filho, você compra a moto muito melhor. Cara, 28 mil, 29 mil de PPS. Quem mora em São Paulo, dominar a coisinha já é roubada, imagina essa. Quem que é o doido pra comprar uma moto dessa em São Paulo, capital? É lógico que vai ter, né? Mas falar que tem que respeitar a história da Honda Brasil vai capinar o lote. E não tem que agradecer a Honda Brasil em nada. A Honda Brasil não faz menos que a obrigação dela. Entendeu? Não faz mais que a obrigação dela, porque olha o preço que ela cobra nas motos. Tem que trazer inovação mesmo. Olha o preço que ela cobra nas motos. Aí, tem imposto, tem encarga tributária, tem não sei o quê. Porra, vai... Você acha que nós não sabemos que tem imposto? Você acha que nós não sabemos? Agora, olha pro olho do consorciado. Tem que respeitar de quem, cara? Nossa, pelo amor de Deus.